Chegamos ao último bloco do cavalo crioulo sem fronteiras e agora vamos falar de uma mistura interessante. O tetracampeão do freio de ouro Zeca Macedo esteve na Argentina administrando um curso para criadores e treinadores de cavalos de polo. Olha só como foi essa experiência no país vizinho. Olá meus amigos, estou chegando agora da Argentina, onde estava dando um curso para os treinadores, domadores, criadores e pilotos de polo. Esse esporte que é tão apaixonante, esse esporte que é tão famoso por lá e pelo mundo todo. Realmente foi uma experiência fantástica porque é um método totalmente diferente, totalmente distinto do nosso trabalho e com o trabalho do freio de ouro, com essa técnica que nós acabamos formando, com técnica, camperismo, com tudo isso, acabamos formando um método de trabalho que está sendo muito procurado agora creio que por toda a parte do mundo e vamos lograr agora bastante êxito por causa disso e a nossa raça sendo representada aí fora. O curso foi um curso baseado em doma e treinamento, um meio treinamento, não chegamos a finalizar nenhum cavalo, para que a gente pudesse daqui para frente, para que a gente possa daqui para frente trabalhar os cavalos de forma muito parecida com o freio, de forma com que a gente possa dar manutenção, que a gente possa corrigir e que possa explorar muito mais coisas que os cavalos têm para nos dar. Então trabalhei muito parecido com o trabalho que eu faço na minha casa com os meus cavalos do freio e um trabalho que iniciamos com potro chucro de baixo, depois pegamos um potro já com 10, 15 montadas de bocal, pegamos uma potra com 10, 15 montadas de hibridão, pegamos animais já mais adiantados com 2, 3 meses de doma, iniciei usando métodos de treinamento que eu uso com o freio, depois fomos mais adiantados como giro, como paradas, troca de mão, enfim trocando muitas ideias. Tive o prazer de conhecer Coteco Aguirre, um dos melhores domadores e jinetes do Chile, foi um cara que ganhou movimento à la renda, foi campeão nacional, foi campeão nacional do Chile de rodeio, foi cara que jogou 6, 7 gols no polo, fez 10 anos de equitação clássica e tive a sorte de estar com ele lá e poder trocar um monte de ideia, um monte de coisa boa, que acho que vai servir para a minha vida, não só como treinador, mas como pessoa, toda essa experiência que eu tive. É uma história que começou há 10 anos atrás, o Polito Shoa, que é o principal domador de cavalo de polo do mundo, querendo, procurando experiências novas, procurando métodos novos de trabalho para tentar somar ao seu trabalho, conheceu o freio de ouro e conheceu em 2007, 2008, 2009, que foi uma das melhores fases minhas, onde eu estava conseguindo ganhar quase todas as provas e sempre me pedindo, sempre procurando se havia possibilidade de eu ir lá tentar ensinar o meu jeito de trabalho. E faz uns dois anos que a gente está fazendo cursos, ele veio na minha casa, eu fui em Córdoba na Argentina dar um curso, ele participou, eu fui a Pilar dar um curso na Grande Buenos Aires, que ele me levou para trabalhar a potrada e já alguns desses potros já estão jogando e agora a gente está fazendo um trabalho bem mais adiantado. Então é um trabalho que já vem sendo feito há um tempo, a gente já vem se conversando já há um bom tempo e agora estamos realizando isso. Tinha criadores de polo, tinham alguns criadores novos de cavalo crioulo também, mas grande parte, 90%, eram criadores, domadores e pilotos e até alguns jogadores de cavalo de polo. E um dos principais, um dos cavalos que nós montamos lá foi a DL Erstina, que é uma das melhores crias de cavalo de polo do mundo e o segundo melhor time do mundo. Estavam todos lá prestigiando esse evento, organizado pelo Bien Montados, que é uma empresa do Sergio Magrini junto com o Polito, que estão tentando fazer essa evolução e esse trabalho dentro do polo. E mais uma vez reforçando a importância que tem o freio de ouro. É a nossa raça, é o nosso cavalo, é o nosso esporte, é o nosso treinamento, nossa valorização em cima do cavalo sendo reconhecido pelo mundo inteiro. Então isso é mais uma conquista de nós todos. E aí E aí E aí E aí